15 de abril, seja muito bem-vindo ao Plano Anual de Leitura da Bíblia com Lana e Rosane. Hoje nós vamos ler 1º Reis, do capítulo 12 ao capítulo 14. Capítulo 12, a revolta das tribos do norte. Roboão foi até Siquem, onde todo o povo de Israel se havia reunido para fazê-lo rei. Jeroboão, filho de Nebate, que havia fugido do rei Salomão e ido para o Egito, soube disso e voltou de lá. O povo das tribos do norte mandou buscá-lo e foram todos juntos falar com Roboão. Eles disseram, Salomão, o seu pai, nos tratou com dureza e nos fez carregar pesadas cargas. Se o Senhor tornar essas cargas mais leves e a nossa vida mais fácil, nós seremos seus servidores. Roboão respondeu, voltem daqui a três dias e aí eu darei a minha resposta. Então eles foram embora. O rei Roboão foi falar com os homens mais velhos, que haviam sido os conselheiros do seu pai, e perguntou, Que resposta vocês me aconselham a dar a este povo? Eles disseram, Se o Senhor quiser servir bem a este povo, dê uma resposta favorável ao pedido deles. Que eles serão seus servidores para sempre. Mas Roboão não seguiu o conselho dos homens mais velhos e foi falar com os jovens, que haviam crescido junto com ele, e que agora eram seus conselheiros. O que conselho vocês me dão? Perguntou ele, O que eu digo a este povo que está pedindo que eu torne as suas cargas mais leves? Eles responderam, Você deve dizer o seguinte, o meu dedinho é mais grosso do que a cintura do meu pai. Ele fez vocês carregarem cargas pesadas? Eu vou aumentar o peso ainda mais. Ele castigou vocês com chicotes? Eu vou surrá-los com correias. Três dias depois, Jeroboão e todo o povo foram falar de novo com o rei Roboão, como ele havia mandado. O rei desprezou o conselho dos homens mais velhos e falou duramente com o povo, como os jovens haviam aconselhado. Ele disse, Meu pai fez vocês carregarem cargas pesadas. Eu vou aumentar o peso ainda mais. Ele castigou vocês com chicotes. Eu vou surrá-los com correias. Assim o rei Roboão não atendeu o povo. O Senhor Deus fez com que isso acontecesse, para confirmar aquilo que ele, por meio do profeta Aias de Siló, tinha dito a Jeroboão, filho de Nebate. Quando os israelitas viram que o rei não ia atender o seu pedido, começaram a gritar, Abaixo Davi e a sua família, o que foi que eles já fizeram por nós, homens de Israel? Vamos para casa, que Roboão cuide de si mesmo. E assim, os israelitas foram para as suas casas, deixando Roboão como rei somente do povo que morava no território da tribo judá. Então, o rei Roboão mandou que Adonirão, o encarregado dos trabalhadores forçados, fosse falar com os israelitas, mas eles o mataram a pedradas. Porém, Roboão saltou depressa para o seu carro de guerra e fugiu para Jerusalém. Desde aquela época até hoje, o povo de Israel, o reino do norte, está revoltado contra os reis descendentes de Davi. O povo de Israel soube que Jeroboão havia voltado do Egito. Então, eles o convidaram para uma reunião com todo o povo e o fizeram rei de Israel. Somente a tribo de Judá ficou fiel aos descendentes de Davi. A profecia de Semaías Quando Roboão chegou a Jerusalém, reuniu 180 mil dos melhores soldados das tribos de Judá e de Bejamim, pois tinha a intenção de sair para lutar contra as tribos do norte de Israel e ser o rei delas de novo. Mas o Senhor falou ao profeta Semaías e mandou que desse a Roboão e a todo o povo das tribos de Judá e de Bejamim o seguinte recado. Não ataquem os seus próprios irmãos, o povo de Israel. Voltem para casa. Se tudo aconteceu assim, foi porque eu quis. Então, eles obedeceram a ordem de Deus, o Senhor, e voltaram para casa. Jeroboão afasta-se de Deus. O rei Jeroboão de Israel cercou de muralhas a cidade de Siquém, na região montanhosa de Efraim, e morou um pouco de tempo ali. Depois saiu e cercou de muralhas a cidade de Penuel. Então pensou, do jeito que as coisas estão, se o meu povo for a Jerusalém oferecer no tempo sacrifícios ao Senhor, seu Deus, os corações deles vão cair para o lado de Roboão, rei de Judá, e eles me matarão. Por isso ele fez dois touros de ouro e disse ao seu povo, já chega de ir a Jerusalém para adorar a Deus, povo de Israel. Aqui estão os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Ele colocou um dos touros de ouro em Betel e o outro em Dan, e assim o povo pecou, indo adorar em Betel e em Dan. Jeroboão também construiu lugares de adoração no alto dos morros e escolheu para sacerdotes homens que não eram da tribo de Levim. A adoração em Betel é condenada. Jeroboão também deu ordem para que houvesse uma festa religiosa no dia 15 do oitavo mês, como a festa que se realizava no reino de Judá. No altar de Betel, ele ofereceu sacrifícios aos touros de ouro que havia feito e pôs ali em Betel, os sacerdotes que serviam nos lugares de adoração que ele havia construído nos morros. No dia 15 do oitavo mês, dia que ele mesmo havia escolhido, foi a Betel e ofereceu um sacrifício no altar, celebrando a festa que havia criado para o povo de Israel. Capítulo 13 Por ordem do Senhor Deus, um profeta de Judá foi a Betel e chegou ali quando Jeroboão estava diante do altar para oferecer o sacrifício. Seguindo a ordem do Senhor, o profeta falou assim contra o altar. Ó altar, ó altar, o que o Senhor Deus diz é isso. Vai nascer um descendente de Davi que se chamará Josias. Em cima de você o altar. Ele matará os sacerdotes que servem nos altares pagãos e que oferecem sacrifícios em cima de você. Ele também queimará ossos de gente sobre você. E o profeta continuou, Esse altar cairá em pedaços e as cinzas que estiverem nele se espalharão. Esta será a prova de que o Senhor Deus falou por meio de mim. Quando Jeroboão ouviu isso, apontou para o profeta e ordenou, Prendam esse homem. No mesmo instante, o braço do rei ficou paralisado e ele não pôde fazê-lo voltar à posição normal. E de repente o altar caiu em pedaços e as cinzas se espalharam pelo chão, como o profeta em nome do Senhor tinha dito que ia acontecer. Então o rei disse ao profeta, Por favor, acalme o Senhor, seu Deus, e ora por mim, para que lhe cure o meu braço. O profeta fez o que o rei pediu e o braço do rei sarou. Então o rei disse, Venha comigo até a minha casa e coma alguma coisa. Eu vou recompensar você pelo que fez. Mas o profeta respondeu, Mesmo que o Senhor me desse a metade da sua riqueza, eu não iria com o Senhor e não comeria nem beberia nada neste lugar. O Senhor Deus mandou que eu não comesse nem bebesse nada e que não voltasse para casa pelo mesmo caminho por onde eu vim. E assim ele não voltou pelo mesmo caminho por onde tinha ido, mas voltou por outra estrada. Velho profeta de Betel Naquele tempo havia um velho profeta que morava em Betel. Os seus filhos carregaram, chegaram e contaram a ele tudo o que o profeta de Judá tinha dito, tinha feito naquele dia em Betel. E o que tinha dito ao rei Jeroboão. Então o velho profeta perguntou, Por onde ele foi embora? E eles lhe mostraram a estrada. Ele pediu que os filhos pusessem a cela no seu jumento e eles puseram. Então o profeta montou e foi atrás do profeta de Judá. Ele o encontrou sentado debaixo de uma árvore grande, sagrada, e perguntou, Você é o profeta de Judá? Sou sim, respondeu o homem. Venha até a minha casa e coma alguma coisa comigo, convidou ele. Mas o profeta de Judá respondeu, Eu não posso ir até a sua casa, nem ficar hospedado lá. E também não vou comer, nem beber nada aqui com você. Porque o Senhor Deus mandou que eu não comesse, nem bebesse nada, e que não voltasse para casa pelo mesmo caminho por onde eu vim. Então o velho profeta disse, Eu também sou profeta como você. E o Senhor Deus mandou que um anjo me dissesse, que levasse você até a minha casa. Ele oferecesse a minha hospitalidade. Mas ele estava mentindo. Então o profeta de Judá foi com o velho profeta para a sua casa e comeu uma refeição com ele. Enquanto estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao velho profeta. E ele gritou para o profeta de Judá, O Senhor Deus disse que você desobedeceu e não fez o que ele mandou. Em vez disso, voltou e comeu uma refeição no lugar onde ele havia mandado que você não comesse. Por causa disso, você será morto e o seu corpo não será sepultado no túnel da sua família. Depois que acabaram de comer, o velho profeta selou o jumento para o profeta de Judá. E esse foi embora. No caminho, um leão o encontrou e matou. O corpo do profeta ficou jogado na estrada. E o leão e o jumento ficaram parados ali perto dele. Alguns homens passaram por aquele lugar e viram o corpo jogado no caminho e o leão ali do lado. Então foram a Betel e contaram o que tinham visto. Quando o velho profeta soube o que havia acontecido, disse, Aquele é o profeta que desobedeceu as ordens de Deus, o Senhor. Foi por isso que o Senhor mandou que o leão o atacasse e matasse, conforme tinha dito que ia fazer. Então disse para o filho, põe a cela no meu jumento. Eles fizeram o que o pai pediu. Então o velho foi e achou o corpo do profeta, caindo no caminho. E o jumento e o leão parados perto dele. O leão não havia comido o corpo, nem despedaçado o jumento. Aí o velho profeta pegou o corpo, pôs em cima do jumento e o levou de volta para Betel, a fim de chorar sobre ele e sepultá-lo. Ele o sepultou no seu próprio túmulo. Então ele e os seus filhos choraram sobre o corpo do profeta e diziam, Oh meu irmão, meu irmão. Depois do sepultamento, o velho disse aos filhos, Quando eu morrer, me sepulto em esse túmulo e ponha o meu corpo perto dele, porque certamente vai se cumprir a ameaça que ele fez por ordem de Deus, o Senhor, contra o altar de Betel e contra o lugar pagão, os lugares pagãos de adoração que existem na cidade da região de Samaria. Jeroboão continua a pecar. Ainda assim, o rei Jeroboão não se arrependeu dos seus caminhos, dos seus maus caminhos, mas continuou a escolher para sacerdote e homens de todo tipo, a fim de servirem os altares dos morros. O rei ordenava com o sacerdote desses altares, qualquer um que queria ser sacerdote. Esse seu pecado trouxe desgraça e destruição total para sua família. Capítulo 14 A morte do filho de Jeroboão Nesse tempo, o filho do rei Jeroboão, que se chamava Bias, ficou doente. Jeroboão disse à sua mulher, ponha um disfarce para que ninguém possa reconhecer você e vá até Siló, onde mora Aías, o profeta, que disse que eu seria rei deste povo. Leve para ele dez pães, alguns bolos e um jarro de mel. Pergunte o que vai acontecer com o nosso filho, o que ele lhe dirá. Então ela foi até a casa de Aías, em Siló. Aías tinha ficado cego por causa da velhice, mas Deus lhe disse que a mulher de Jeroboão vinha vindo perguntar sobre o filho dela, que estava doente. E Deus disse a Aías o que devia dizer a ela. A mulher de Jeroboão chegou fazendo de conta que era outra pessoa, porém, quando ela vinha entrando pela porta, Aías ouviu o barulho dos seus passos e disse, Entre, mulher de Jeroboão, por que você está fingindo que é outra pessoa? Eu estou encarregada de lhe dar más notícias. Vai dizer a Jeroboão Que o Senhor, o Deus de Israel, manda dizer a ele o seguinte, Eu escolhi você no meio do povo e o tornei governador do meu povo de Israel. Eu tomei o reino dos descendentes de Davi e dei a você. Mas você não tem sido como o meu servo Davi, Que foi fiel a mim em tudo, Que obedeceu os meus mandamentos e me seguiu com todo o coração fazendo aquilo que eu aprovo. Você tem pecado muito mais do que todos aqueles que foram reis antes de você. Você me rejeitou e me deixou irado por ter feito ídolos e imagens de metal para adorar. Por causa disso eu vou trazer desgraça para a sua família E vou matar todos os seus descendentes do sexo masculino, Tanto os jovens como os velhos. Vou varrer a sua família como se varre esterco. As pessoas da sua família que morrerem na cidade serão comida pelos cachorros E as que morrerem no campo serão comidas pelos urbuns. Eu, o Senhor, falei. E aí ainda disse o seguinte a mulher de Jeroboão, Agora volte para casa. Assim que você entrar na cidade, o seu filho vai morrer. Todo o povo de Israel vai chorar por ele e vai sepultá-lo. O seu filho vai ser a única pessoa da família de Jeroboão que será sepultada, Porque ele foi o único de quem o Senhor Deus de Israel se agradou. O Senhor vai pôr em Israel um rei que acabará com a família de Jeroboão. E já está acontecendo isso. O Senhor vai castigar o povo de Israel, que vai tremer de medo como varas verdes. Deus vai arrancar o povo de Israel desta terra boa que ele deu aos seus antepassados E vai espalhá-los para além do rio Eufrates, porque eles o deixaram irado, Fazendo postes ídolos para adorar. Deus vai abandonar Israel, porque Jeroboão pecou e fez com que o povo de Israel pecasse. Aí a mulher de Jeroboão saiu e voltou para Tirza. Quando ela pôs os pés em casa, a criança morreu. E todo o povo de Israel chorou pelo menino e o sepultou, Conforme o Senhor Deus tinha dito por meio do seu servo, o profeta Aias. A morte de Jeroboão, todas as outras coisas que o rei Jeroboão fez, Como guerreou e como governou, tudo isso está escrito na história dos reis de Israel. Jeroboão foi rei 22 anos. Ele morreu e foi sepultado e o seu filho Nadab ficou no lugar dele como rei. O reinado de Roboão de Judá. Roboão, filho de Salomão, tinha 41 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor Deus havia escolhido Entre todas as cidades da terra de Israel, como o lugar onde devia ser adorado. A mãe de Roboão se chamava Naama e era do país de Amor. O povo de Judá pecou contra o Senhor e deu mais motivos para ele ficar irado Do que todos os seus antepassados haviam dado. Eles construíram altares nos morros para a adoração de falsos deuses. E no alto dos morros e debaixo de árvores que dão sombra, levantaram colunas do Deus Baal E postes ídolos para adorar. E havia também homens e mulheres que serviam como prostitutos nesses lugares pagãos de adoração. O povo de Israel fez todas as coisas vergonhosas que faziam os povos que o Senhor Deus havia expulsado da terra, Conforme os israelitas iam avançando para dentro do país. No quinto ano do reinado de Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou em Jerusalém. Sisaque levou embora todos os tesouros do templo e do palácio E também os escudos de ouro que Salomão havia feito. Para colocar no lugar deles, o rei Roboão fez escudos de bronze E os entregou aos oficiais encarregados de guardar os portões do palácio. Sempre que o rei ia ao templo, os guardas usavam os escudos E depois os levavam de volta para a sala dos guardas. Todas as outras coisas que o rei Roboão fez estão escritas nas histórias dos reis de Judá. Durante todo esse tempo, Roboão e Jeroboão estiveram em guerra um contra o outro. Roboão morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis na cidade de Davi. E o seu filho Abias ficou no lugar dele como rei. A mãe de Roboão se chamava Naama e era do país de Amã. Lembra que eu falei ontem que Roboão fez... Que Jeroboão ia fazer pior do que Salomão e fez. Fez, né? Aqui a palavra diz que ele fez ainda piores, que pode ser pior do que eles fizeram. Eu acredito que a palavra de Deus... Já parou para pensar que a Bíblia não omite, ela não esconde os erros dos homens de Deus. Sim, muito pelo contrário, expõe. E essa exposição não é para a vergonha deles, é para ensinamento nosso. Então, por que o pecado de Jeroboão foi pior do que o de Salomão? Porque quando Deus usou o profeta Aias para falar com Jeroboão, Deus foi muito claro com Jeroboão. Ele disse, eu estou fazendo isso porque Salomão me abandonou para adorar outros deuses. Então, ele pecou exatamente naquilo que ele sabia que tinha sido o motivo de Deus haver rejeitado o reinado de Salomão. E de ter arrancado da família de Davi o reino sobre as doze tribos. Então, ele peca muito pior. Eu escrevi aqui, ó, uma coisa no capítulo 12. Quando Jeroboão, ele cria dois touros, ele manda fazer dois touros de ouro, para evitar que o povo fosse até Jerusalém para adorar, porque era onde era o templo. Então, certo era que todos os povos de todas as tribos fossem a Jerusalém. E aí, ele vai e a Bíblia diz que ele pensou, né? Do jeito que as coisas estão, se o meu povo for a Jerusalém oferecer no templo, sacrifício ao Senhor Deus, os corações deles vão cair para o lado de Jeroboão, rei de Judá. E eles me matarão. Por isso, ele fez dois touros de ouro e disse ao povo, já chega de ir a Jerusalém para adorar a Deus. Ou seja, Jeroboão amou mais o trono do que o Senhor. Ele amou mais a bênção do que o abençoador. Ele não conhecia a Deus. Por que que Davi é? Eu ia falar de Davi de novo, né? Você viu que quando Deus foi exortar Jeroboão, Deus falou exatamente, você não foi como o meu servo Davi. Então, Davi se torna essa referência para Deus de uma adoração genuína, de uma adoração total, completa. que embora, vou falar de novo, ele tenha caído. Quem conhece a Deus, quem sabe adorar a Deus, não permanece prostrado. Ele conhece o caminho de volta ao altar. E foi exatamente o que aconteceu com Davi. Entendeu? Então, Jeroboão amou mais o trono do que o Senhor. E uma coisa muito interessante que a gente pode tirar do que aconteceu com ele, quando o profeta foi profetizar contra ele no capítulo 13, ele estende o braço contra o profeta. A Bíblia diz que o braço dele ficou paralisado. E aí eu entendo que todo aquele que rejeita a voz profética, que rejeita a exortação, ele fica paralisado. Ele é paralisado pelo seu achismo, ele é paralisado pelo seu orgulho. Enfim, a palavra é muito clara. Então, Jeroboão é mais uma decepção para Deus e mais um ensinamento para nós. É verdade. É verdade. Quer falar mais alguma coisa? Não, é isso mesmo. Se tudo que você falou, já me respondeu o que eu ia falar. É? Amém. Então, que a palavra de hoje abençoe grandemente a sua vida. Nós vamos mergulhar ainda mais em outros reinos. Nós vamos ver aqueles reis que aprenderam com a experiência dos seus antepassados. Mas aqueles reis que fizeram até piores do que Jeroboão. Porque existe um ciclo na iniquidade que a gente chama de propagação da iniquidade. E essa propagação sempre é em ordem crescente. Meu Deus, a gente é tão claro nisso. Exato. Deus falou para Salomão que ele fez pior do que os seus antepassados. E agora Deus fala para Jeroboão que ele fez pior do que os seus antepassados. E a tendência é piorar cada vez mais. É só Jesus vindo mesmo que é brasileiro. Graças a Deus. Ele é o certo de justiça. Ele é. Deus seja louvado por isso. Amém. Deus abençoe a sua casa e a sua vida. Deus abençoe. Até o próximo capítulo. Até amanhã, se Deus quiser. Capítulo 15. Até amanhã, se Deus quiser.